Não pare de sonhar, mas fique acordado Que Deus indicará o seu caminho O seu caminho, tua vontade tem que estar Nas nuvens, mas os teus pés firmados no chão E a fé que Deus te deu, poderosa pra vencer Para você voar ao encontro deste Deus E a vida deste sonho está na fé que move os montes E o grão de mostarda virá ser Árvore gigante Gigante Deus pode nos dar muito mais além Do que nós pedimos Ou pensamos O diabo pode nos tirar apenas uma dor Mas jamais tirará a nossa primavera Oh glória a Deus Mais tem Deus para nos dar Do que o diabo para tirar Louvado seja o nome do Senhor Pare de sonhar Mas fique acordado Que Deus indicará Que Deus indicará O seu caminho 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 Está na fé que morre os pontinhos Pelo grão de mostarda Virar a ser Árvore gigante Gigante Deus pode nos dar Muito mais além Do que nós pedimos Ou pensamos O diabo pode nos tirar Apenas uma flor Mas jamais tirar A nossa prima Deus pode nos dar Muito mais além Do que nós pedimos Oh, pensamos O inimigo pode nos tirar Apenas uma flor Mas jamais tirará A nossa primavera Sou guardado por um anjo O anjo O anjo que me guarda com amor O anjo poderoso e muito forte Que me guarda Seja amor E forro Anjos Anjos poderosos Guardado ninguém pode destruir Destruir Um exército de anjos Anjos Com o seu general Com o seu general Me guarda sim Se quiseres ser guardado Se quiseres ser guardado É só Jesus Cristo aceitar Terá Terá Terás a guarda fiel De um anjo De um anjo Também Também teu nome No céu Estará Anjos 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 poderosos Guardado Guardado ninguém pode destruir Guardado ninguém pode destruir Um exército de anjos Com o seu general me guarda sim Sorriso nesta hora Deus vai dar sim você ou aceitar E logo vai mandar um anjo forte Que do teu lado sempre estará Anjos, anjos poderosos Guardado ninguém pode destruir Um exército de anjos Com o seu general me guarda sim Com o seu general me guarda sim Com o seu general me guarda sim Amém!